MÚSICA 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 E agora, ir pra te dominar, vira tua cabeça Eu vou continuar te provocando Ir pra escandalizar, dar a volta por cima Não vou parar pra te ver virando Vim da maldade, que a maldade chega em casa em mim Hoje eu quero você saber, eu gosto assim Esse é galera, uma só de palmas!